o salve salve família firmeza mais um vídeozão família no vídeo de hoje mano é o seguinte eu decidi colocar minha moto para vender mano comprei essa moto no vídeo anterior não foi comprei a moto de leilão mano reformei a moto e a motora bonitinha era uma fã 160 2016 eu falei para vocês que ia comprar moto para vender mano e fiz isso mesmo tá comprei a moto reformei aí fui coloquei a moto para vender aí um coroa se interessou para comprar moto mas falou que queria moto toda original aí vem aqui no parceiro jacaré deixei a moto toda original vou entregar para ele mano vende a moto por 9.300 em 9.300 a moto que eu vendi rapaz saiu preço bom em uma fã 160 2016 mano vem depois esse valor velho cedo gente deixe a moto original tá o escape original tava com escape de lado tava com a frente vermelha né para a lama azul a terra com as asas vermelhas ficou top a moto mano o cara falou que queria moto toda originalzinha vou entregar moto para ele agora o dinheiro tá na minha conta já o último grau e corre não pode nem raspar rabeta não pode nem tornar raspar rabeta entregar moto a moto original tá entregar moto original para ele ó eu marquei com ele para ele pegar moto aqui na praça nossa mas esqueci de colocar o retrovisor velho esqueci de colocar o retrovisor família tem nada não retrovisor coloco depois eu dou dinheiro para ele nossa ele vai achar com isso vai achar com isso em eu retrovisor da moto não sei o que o cara é bem chato não entregar moto para ele aqui ó aí depois eu volto para casa eu vou procurar outra moto me comprar tá agora eu vou trabalhar vendendo moto vou comprar moto ele não reformar e vender tá cedo não comprei essa moto por conta foi quatro mil vai vender por 9.300 você tá doido eu não gastei nem 2.000 de reforma nela velho aí a fanzouca aí ó tudo original tá para vender pai recomendo aí no comentário do vídeo alguma moto me vender aí tá vendo e a frente mano tá torta na frente da moto tá torta tá vendo aí ó na frente da moto você pode ver que tá torta ó ele nem eu eu a moto não foi ele falou comprou a moto tá não apaga não sei nada não em você que a moto tá torta me estimando tá torta o chassi da moto velho porque essa moto foi acidente tá foi acidente eu bloquei o olho coroa tá nove mil e trezentos em você tá doido velho pronto galera voltei aqui em casa peguei minha startinha e hoje eu decidi que eu vou fazer um projeto na minha start tá vou fazer um projeto na minha start pai tô enjoado dessa moto já vou fazer um projeto nela aqui mano mudando o cor e mudando tudo dela acho que essa startinha top hein vou mudar a cor essa startinha tá retirar esse a cor prata ou deixar essa start top hein e chama no cor de giro tá chama no cor de giro vou tirar essa frente dessa dessa moto vou fazer uma mão a mão vou fazer um startinha diferenciar aguarda tá aguardo que eu vou lançar um projeto top nessa Stark startinha aqui pai vai ser a startinha mais diferenciada em é os projetinhos danada para os projetinhos danada chegando em e na reserva motocamã na reserva em moto tá na reserva velho você é doio e tanta moda você para abastecer você fica até perdida não sabe nem qual foi que abasteceu é mas o piloto aqui tá com a caminhada hein e o piloto aqui tá com a caminhada papai respeito hein e bora de start bora de start o joelho tanto nessa moto no joelho tanque dela vou fazer uma start diferente você está ligado com isso que eu lanço os projetos top né lanço as mídias chave para vocês pai e essa aqui vai ser diferente vou falar para vocês vou fazer essa start montadinha com a frente da fan 125 isso mesmo pai vou fazer uma mistura bem louca aqui agora em fazer uma mistura louca nessa start em para estar aqui ó e isso papai vamos ver aqui eu consigo fazer nessa moto mano calma aí para o ver se o jogo não bugar você vem aqui ó desliga moto e entra na oficina vez é para o jogo não acontecer ficar saindo tá bom ver que consigo fazer com essa moto mano deixa eu ver que você consigo mano podia fazer uma fã 125 nessa start né fazer uma fã 125 na start será que dá certo velho então em que o tanque da fã tá vendo não dá certo não não dá certo não vai fazer uma fã 125 nessa nessa start em mano sem enrolação vou lançar aqui o kit da da fã e a chover e dessa funk não é que a feira fica top esse tem nessa está aqui uma série fica na hora velho e qual o tanque eu coloco nessa estar de família qual o tanque mano qual o tanque vou colocar o tanque de 2018 e tanque caro família que é isso mano o tanque é muito caro que absurdo de tanque caro velho cê é doido vamos ver aqui a parte de frente velho e a mano não dá para colocar frente da titã não dá para colocar frente da titã não velho cê é doido deixa a frente aqui daqui então 800 conto família mano que é muito dinheiro é muito dinheiro foi muito dinheiro mesmo hein e as rodas família roda e cadê aqui ó e cadê as rodas rapaziada cadê as rodas roda da frente né velho e não é muita grana é muita grana muita grana não dá para mim não é rapaziada só não ficou a moto aí ó tá nessa cor azul vamos ver aqui pintura vamos ver aqui a pintura eu vou lançar uma cor diferente dessa moto aí quero saber de nada adesivo né asa da titã e depois eu colocar asa branca né é que fica top e eu ver galera chovei aqui galera chovei aqui uma cor para ficar top nessa nessa asa desse tanque né asas do tanque branca né vai ficar chave será velho eu acho que fica um negócio cagado hein velho o branco não vai sair não velho azul também não vai sair sair o tanque rabeta da titã né vamos ver aqui a cor da rabeta velho o mano sem perrengue vou deixar a rabeta vermelha a rabeta vermelha e choveu banco tampa do motor a tampa do motor deixar na conta do motor preta mesmo né para lama na motoca o paralama na motoca para não deixar azul né mas eu quero a moto com azul diferente velho azul diferenciado nesse azul tá muito forte galera tá um azul muito forte né calma aí que eu vou mudar a cor dela todinha tá vou dar uma geral nela dá uma geral hein choveu aqui bananinha da frente ó essa aqui vai ser vermelho tá isso aqui vai ser vermelho eu vou mudar a cor do tanque da moto tá com tanque muito sei lá e tá com cor do tanque muito azul muito forte né é isso galera tem um azul mais fraco ó essa moto aqui mas vou fazer montadinha vou vender vermelho eu vou fazer montadinha vou vender ela asa do tanque da titã ó e choveu e não tem que eu vou deixar totalmente original eu vou deixar o tanque todo original asa do tanque e tudo mais carenagem tudo ó eu não vou para ganhar muito não e não vai ser a moto para venda beleza e não vou ficar apurando muito nas cor não e também para ficar o mesmo tom de azul né para não ficar um azul diferente da da cadena e do tanque e da dos kit né aí vou tá só vendo aqui se eu mudo esse detalhe dessa lateral né essas asas aqui ó esse detalhe aqui mano vou deixar esse detalhe vermelho né eu vou deixar esse detalhe preto velho e nem que ser uma cor que ressai né velho deixa esse detalhe vermelho e eu vou ver se detalhe dois ainda tá dois é o que é aqui da lateral deixa detalhe dois branco detalhe um detalhe um detalhe um detalhe um pai chover eu vou deixar o detalhe um branco vai ficar top era detalhe um branco né isso mesmo lateral vai ficar assim mesmo mano essa rabeta nessa cor que não tá batendo certo essa rabeta dessa cor que não tá batendo certo deixa eu ver aqui é mano você mexer em pintura de moto é muito baralho de gato a gente tem que tá mudando a coisa muda outra né aqui velho e mexer em projeto de moto mano é negócio é doido em projeto de moto né e a lateral 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 rabeta era gitana é rabeta velho vou deixar rabeta preta velho pronto e o paralama vou deixar preto também para lá ficar preto paralama e para aquela diferenciada aquele chave a mais né velho e deixa o paralama branco deixa o paralama branco não ficou muito lá essas coisas não ficou muito muito essas coisas bonitona mas vai ficar desse jeito mesmo não vou fazer nada mais na moto não esse mesmo né botar um dólar o instalador é um fortuna polimétrico botar o polimétrico nela botar o polimétrico para cantar mano assim é minha estágio tá a estar tinha ficou top ficou top meu dinheiro foi todo embora fiquei só com 800 conto mano ele tá fiquei pobre no jogo em fiquei falido rapaziada que falido no jogo em dinheiro foi todo embora e assim ficou mais tarde mano 160 em minha estática agora virou uma titã rapaziada topzera hein bora para o rolê bora para o rolê pai perde tempo né se eu montei a moto quero testar a moto velho o ronco o ronco mudou bastante aí não dá agonilha essa negócio da câmera lenta assim você é doido é para isso a demora que é passar velho e aí para mim a pintura batendo certo em azulzão batendo certo para mim ficou top não sei para você tá para mim ficou top não sei a opinião de vocês cada um tem opinião diferente né sobre a montadinha para mim ficou chavota e comenta aí se você gostou da minha minha montadinha família para mim ficou top e já não sei a opinião dos de vocês é a opinião dos inscritos aí é cada um tem sua opinião né para mim ficou chavota moto assim acabou a gasolina no grau em acabou a gasolina no grau mas consegui botar um grau sem gasolina e é o grau sem gasolina família deixa o like e deixa o comentário se for novo no canal rapaziada se inscreva tá e marcha na boneca fiote e olha olha como chegar no posto com estilo hein o moleque é liso demais em passar aqui no posto abastecer a bichuda daqui a pouco eu volto pronto rapaziada motoca abastecida e vou tá deixando o vídeo por aqui tá deixa o like deixa o comentário comenta aí se gostou da minha motoca tá tá aparecendo o vídeo na tela só clicar no vídeo desse continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado falou valeu fui